Olá, bom dia. Hoje é o último dia da participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. O presidente Jair Bolsonaro tem uma série de encontros com chefes de Estado e de governo. Lá dos Alpes suíços, a repórter Daniele Popov atualiza as informações para a gente. Oi, Daniele. Oi, Paulo. Bom dia para vocês aí no Brasil. Boa tarde aqui em Davos. Aqui já são duas horas da tarde. Bom, a gente continua acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Há agora pouco, meio-dia, ele participou de um almoço privado no centro de convenções, onde ocorrem as atividades do Fórum Econômico Mundial. Esse almoço de trabalho, ele tinha como tema o tema do Fórum, né, que é a globalização 4.0. Antes desse almoço, um pouquinho antes, ele participou de um encontro bilateral lá mesmo no centro de convenções. Essa bilateral foi com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, como você vê aí nas imagens. Mais cedo, aqui no hotel onde eu estou, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Huth. Os dois líderes se comprometeram em unir o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Bolsonaro também se encontrou aqui no hotel com o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrei Babis. Os dois líderes concordaram em ter um maior controle sobre imigração e também em respeitar as particularidades de cada país, Paulo. Outra reunião bilateral de hoje aqui no hotel foi com o presidente da Polônia, Andrei Duda. O líder polonês, ele mostrou o interesse em aumentar o fluxo de comércio, né, com a América Latina, com a América do Sul, por meio da liderança brasileira aqui na região. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende facilitar a parceria com a diminuição de barreiras e a retomada da confiança, possibilitando então um melhor ambiente de negócios para os investidores. E para encerrar o dia de encontros do presidente Jair Bolsonaro, faltam então duas reuniões bilaterais. Uma já deve estar acontecendo, ou prestes a acontecer, que é com o presidente da África do Sul e a outra com o presidente da Colômbia, Paulo. Portanto, a gente continua aqui no hall do hotel onde o presidente Jair Bolsonaro está hospedado e onde acontecem esses encontros e com mais novidades a gente volta a falar com vocês aí no Brasil. Muito obrigado, Daniela, e bom trabalho para você e para a nossa equipe que está em Davos, na Suíça. E ontem, em Davos, o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevistas à imprensa internacional, participou de debates e também se reuniu com chefes de Estado e de governo. Vamos ver como foi o dia do presidente. Música 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 O Brasil tem um potencial enorme e o mundo está de olho no Brasil, sim. Agora, da nossa parte, nós temos que gerar, no primeiro momento, confiança aos investidores. E através do quê? De reformas. Não temos outra alternativa. Hoje em dia, o Brasil gasta muito mais do que arrecada e devemos buscar esse equilíbrio para mostrar para o mundo que nós estamos fazendo, então, a lição de casa. Os gastos com a Previdência são crescentes e são assustadores. Se não fizermos dever de casa agora, lá na frente, o remédio será muito mais amargo do que nós estaremos propondo agora por ocasião do início dessa legislatura. Música E agora, um outro assunto. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota ontem, reconhecendo Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela, o que equivale a presidente interino. Guaidó, que é integrante da Assembleia Nacional Venezuelana, assumiu as funções nessa quarta-feira, seguindo normas da Constituição do país. Ainda na nota, o governo brasileiro afirma que vai apoiar, política e economicamente, o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. E em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a mudança no governo venezuelano. O Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um esse fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. Juan Guaidó é um deputado da Assembleia Constituinte da Venezuela e ontem, à tarde, em Caracas, fez o juramento à Constituição venezuelana. Logo depois desse ato, países como Estados Unidos, Brasil e outros do Grupo de Lima, que reúne países da América Latina, reconheceram Guaidó como presidente encarregado da Venezuela, o que equivale a presidente interino da Venezuela. Organismos internacionais fizeram o mesmo com a Organização dos Estados Americanos. O estupim para mais este episódio na Venezuela foi a posse de Nicolás Maduro para um segundo mandato em 10 de janeiro. Esse mandato tem cinco anos. Segundo vários países ao redor do mundo, como Estados Unidos, os países que formam a União Europeia, organismos internacionais e países do Grupo de Lima, entre eles o Brasil, esta eleição de Maduro para um segundo mandato não é uma eleição legítima. Isso porque a oposição não participou das eleições que ocorreram no ano passado na Venezuela e também não ocorreu a observação de observadores internacionais isentos no processo eleitoral venezuelano. Só para a gente recordar, desde 2015, mais de 3 milhões de venezuelanos deixaram o país por conta do regime de Maduro. A inflação na Venezuela é maior do que 1 milhão por cento, segundo o Fundo Monetário Internacional e o país passa por uma crise de desabastecimento de alimentos, medicamentos, insumos básicos, tanto para a alimentação quanto para a higiene pessoal. A Venezuela foi suspensa do Mercosul em 2016, no final de 2016, foi uma decisão dos outros membros do Mercosul, isso porque a Venezuela não cumpriu cláusulas democráticas e de direitos humanos quando aderiu ao bloco. A Venezuela, ela está sob o regime de Maduro, que agora está no seu segundo mandato, ele começou em 2013 e agora está nesse segundo mandato. Ontem, Maduro também se manifestou em Caracas da Venezuela e disse que não vai renunciar. Nós ficamos por aqui, você pode conferir mais informações sobre o Fórum Econômico Mundial e a participação do Brasil no evento em nossa programação e nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.